Vamos lá pessoal, mais um vídeo aqui no canal do TF, um horário alternativo com uma informação que vocês estão me perguntando nas redes sociais. Zarravi não vem para o Botafogo. O clube foi comunicado nesta noite aqui do Brasil que o jogador não virá vestir a nossa camisa. Zarravi não vem para o Botafogo neste ano de 2022, nem 2023. A negociação que era dada como certa internamente ganhou outros contornos nos últimos dias e em relação a parte de segurança foi colocada como primordial para que o jogador israelense não vestisse a nossa camisa. Pude apurar isso com fontes dentro do Botafogo e realmente foi confirmado que o Zarravi não vestirá a camisa do Botafogo. Teve vários passos, tentarei passar alguns para vocês. O Botafogo aceitou simplesmente tudo, ou quase tudo, que foi colocado pelos jogadores israelenses nos últimos dias. Tanto a parte contratual e também valores, tudo. Zarravi receberia um salário de aproximadamente um milhão de reais por mês. O contrato seria até o final do ano de 2023. Até mesmo naquele dia que acho que boa parte da imprensa colocou como a negociação estava encaminhando para um acerto com o jogador. Ele tinha falado que sim. Porém, nos últimos dias o que aconteceu? Zarravi, ele deu o aval para o Maccabi Tel Aviv e depois desistiu de dar o aval para o Maccabi Tel Aviv. Tentou resolver as situações nos bastidores para que ele voltasse a ser jogador do Botafogo, que ele virasse jogador do Botafogo no caso. Mas internamente ele não conseguia contornar tudo com a Chaz Arravi, a sua esposa. E devido a todos esses pontos, o jogador israelense não vestirá a camisa do Botafogo. Acabou a novela. E foi para um caminho que muitos não acreditavam que pudesse ir, que era do Zarravi não jogar aqui no nosso Botafogo. Não ser um jogador para atuar com a nossa camisa. Noite de sábado, informação de agora, exclusiva aqui do canal do TF. Zarravi não vestirá a nossa camisa. E o cabelo, vou ter que deixar o cabelo crescer, né? Acho que vai nascer cabelo na minha cabeça devido a brincadeira que eu fiz agora, sem parte de brincadeira. Mas levando a sério pelo lado jornalístico, o Botafogo fez de tudo. Não tem culpa nenhuma em relação a esta negociação. Todo mundo fez tudo o que podia e que não podia para o jogador israelense vestir a nossa camisa. E agora ele vai seguir provavelmente atuando no futebol local, no Maccabi Tel Aviv, equipe do seu país. Não quis, é um desafio, né? Não quis entrar ali em rota de colisão com a sua família e escolheu o caminho mais básico que era jogar pela equipe local. Vídeozinho curto, não chegaremos nem aqui a oito minutos. O Zarravi só explicando aqui alguns detalhes. O Botafogo fez de tudo. Houve ali uma tentativa do empresário do Zarravi de tentar trazer o jogador que era ligado a ele. Falando que poderia facilitar na adaptação da sua esposa. O Botafogo ouviu, mas só que tem que o jogador não tinha tanta técnica para tentar vestir a nossa camisa. A parte financeira foi sempre bem ajustada. O Botafogo fez de tudo. O Botafogo não tem culpa nenhuma nessa negociação. O que o clube poderia fazer para fechar com o jogador israelense, o Botafogo fez. Tem a questão familiar, que foi ali a parte de segurança, que foi colocada até mesmo pelo Textor. O Textor falou na entrevista em relação ao programa Seleção Esporte TV, que as questões ali da invasão influenciaram bastante. Mas, infelizmente, o jogador preferiu jogar ali na sua tranquilidade, que é o futebol israelense. É isso, meus queridos. É isso, minhas queridas. Fortaleçam com o like. Inscrevam-se, compartilhem e mandem esse vídeo em seus grupos no WhatsApp. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. E boa noite para todos. E boa tarde, bom dia. Esse vídeo aqui não terá nem edição. Será gravado e postado para vocês. Valeu. Fui.